Terceiro bloco do programa Parto de Papo, estamos de volta na TV Zoom, programa que ganhou a nota 10 ano passado pela imprensa friburguense, só poderia estar no canal 10 esse ano, TV Zoom então, obrigado pelo carinho de todos vocês aí, e vamos continuar falando com o Bernardo Dujinho aí, que trabalhou em teatro, fez essa coisa todo de teatro, fez o musical, né, 60? É, estreiei em 2009 em Friburgo, 60 musical, produzi, dirigi e participei também como ator. E aí em 2010 a gente ganhou o prêmio de melhor produção do Rio de Janeiro. Então nós vamos falar da peça também, vamos trazer a galera da peça aqui, tem que botar a peça para rodar de novo aí, para falar, mas vamos continuar falando aí da prestação de serviço aí da época das chuvas. Teve algum fato marcante aí que te lembrou, na parte do Twitter aí, alguns fatos aí que te marcaram, que foram interessantes através do Twitter, alguma coisa que chamou mais atenção? Com certeza alguns, porque teve uma hora que eu estava postando direto, que falou, caiu barreira, o teleférico, dando essas informações que eu sabia inicialmente. E aí chega para mim, no meu Twitter, uma mensagem assim, Bernardo, quatro parentes nossos estão soterrados, atrás da água isso. Aí eu respirei e falei, cara, o que eu estou passando para essas pessoas, é o meu drama, o drama delas, então eu não posso parar. Esse foi um momento marcante, porque, não sei, lama, terra, não tem muita esperança, entendeu? E outro fato marcante foi uma moça de Brasília, que estava desesperada atrás de notícias, de informação, porque a filha dela de três anos tinha vindo passar as férias em Friburgo, com a avó, que a avó tinha se mudado há três meses para Friburgo. E ela já era o terceiro dia disso, e ela não conseguia contato. E a localidade que a filha dela estava, caiu também. E eu estava junto com ela, tentando informação direto, e aí depois ela veio me falar que ela conseguiu contato com a filha, que estava tudo bem, graças a Deus. As pessoas te davam retorno, apesar de quando você não conseguia devolver a pergunta da pessoa, resolver aquela questão da pessoa, quando a pessoa resolvia, ela retornava para você e... Retornava, por isso que funcionava, porque era uma rede de informação. As minhas mensagens também iam para o Facebook, que tinha uma comunidade SOS Nova Friburgo, que tinham mais de 1.500 membros. Então era um círculo, na verdade. É, o Facebook ajudou muito. Teve o SOS Nova Friburgo, teve o GNF, e muita gente ficou na internet lá. E foi muito interessante o trabalho dessas redes sociais. Eu, particularmente, consegui alguma coisa. Várias pessoas conseguiram muitas coisas pelas redes sociais. Você também conseguiu muito donativo essas coisas. É, então, aí num segundo momento, quando as informações estavam quase esgotadas, porque voltou luz, voltou telefone, estava tudo se encaminhando, o que a gente pode fazer agora para a cidade? E aí, como a gente tinha muito seguidor, Facebook, Twitter, umas 10 pessoas se uniram, pelo menos no meu grupo. E a gente conseguiu 6 caminhões de doação, trouxemos 9 toneladas, 2 carros de empresários, 4x4, para fazer a entrega dos donativos. E por aí, não parava. Eu postava, ó, estou precisando do remédio tal para a dona de casa. Botava o meu telefone, 2, 3 minutos, meu telefone tocava. Bernardo, ó, estou aqui para doar. Postei uma foto de um cachorro que tinha perdido a família. Vieram 8 toneladas de ração para a Friburgo. Uma foto de um cachorro? Uma foto, com uma mensagem. As pessoas estavam solidárias naquele momento. Vieram 8 toneladas de uma empresa de ração. Então, funcionou. A informação que você postava, tinha até um lance das aspas, que você falou do G1, você colocava crédito na informação? É, porque assim, eu, estando no Rio, não tinha como checar a informação se era verdade ou não. Na verdade, eu estava confiando nos meus amigos, na minha família e nas pessoas que estavam em Friburgo. Tinha muito boato. Então, o que eu fazia? É, se você me desse alguma notícia, por exemplo, Corre Budantas, tem 3 pessoas soterradas na rua tal. Eu botava aspas e depois, Marcelo, Pinguim na frente, para as pessoas saberem que foi você que falou. Você estava simplesmente repassando. Estava repassando as informações. Você não matou o Chival, o Renato Abihame, não? Não, recebi essas informações. Todo mundo matou os dois aí na cidade. Foi impressionante. Recebi várias informações. O Chival na Disney e estava morto aí. Todo mundo falando aqui. E não repassei, porque eu também tinha o cuidado de talvez preservar a família dessa pessoa que não sabia ainda. E eu não tinha certeza ainda. Então, essas informações não repassavam. Não, não tinha uma segurança na informação. Não. Você não postava esse tipo de informação. O Azevedo até também teve informação dele. que você chegou a anunciar. Aliás, a informação do Paulo Azevedo para mim chegou muito rápido. Na verdade, não era nem Paulo Azevedo. Era um ex-prefeito de Nova Friburgo. Eu imaginei que era ele. Mas eu não postei, porque não tinha confirmação. E aí, depois de muito tempo, algumas horas, que as emissoras começaram a postar e depois eu publiquei também. Mas colocaram até que ele tinha falecido com o filho. Com o filho, que era mentira. Que depois a namorada do filho dele ligou dizendo que estava com ele, que não era nada daquilo. Estava tudo bem. Como é que foi o lance da imprensa de São Paulo que ligou para você e começou a perguntar a coisa do bairrismo? Esse lance do bairrismo. nesse lance todo do Twitter, eu fui bastante requisitado pelas mídias. Entrei ao vivo em muitas rádios. Só que teve uma rádio de São Paulo que me chamou a atenção porque eles agradeceram pela participação. E aí, no meio da entrevista que era de Friburgo, eles começaram a falar da violência no Rio de Janeiro. Eu acho que é uma rivalidade São Paulo-Rio. Eu disse, Bernardo, muito obrigado pela sua participação. E vou te passar para um especialista. E o cara começou a perguntar, não, porque no Rio de Janeiro é uma cidade muito violenta, é conhecida pelas belezas naturais, mas a violência às vezes supera. Eu gostaria de saber se você tem medo de andar no Rio de Janeiro. Não tinha nada a ver. Aí eu falei com ele assim, eu falei, olha, eu acho que o foco da entrevista não é esse. Friburgo está precisando de ajuda, as pessoas perderam as casas, perderam a família, perderam a dignidade, estão precisando de água, comida, eu fui falando. E aliás, o papel que a imprensa tem feito é um papel muito cômodo, porque os jornalistas ficam no ar-condicionado da prefeitura sem lama, a população de lama tem a cabeça, eles ficam sem lama e reportando que está tudo bem, que os donativos estão chegando, que a cidade está se reerguendo. Isso é uma mentira. Aí eu, tudo, desligaram na minha cara. Desligaram o telefone na sua cara. O negócio era fazer sensacionalismo. Era fazer sensacionalismo, mas eu cortei esses caras. Só faltava fazer igual personagens lá do Tropa de Elite hoje, como é que é? Enquadra aqui, não vou querer. Só faltava fazer aquela coisa de sensacionalismo. Isso é normal. Normal, a situação dessa de risco. Cada um sabe quando a gente chora, cada um chora quando a gente sente saudade. Com certeza. Com certeza. Então vamos levar a música para... Fala, André, tem uma coisa aí? Não, música. Nesse momento, já saiu lá do Bendito, já tinha tomado o chope? Já, já. Já tinha verificado e ficou enrolado também, né, André? É. Você estava enrolado também. Sua casa ficou praticamente ter editado o apartamento, né? É, aqui, no mesmo prédio do Rodolfo. No mesmo prédio, né? Tudo ali atrás foi devastado, né? Todas as casas ali do Alexandre Zé, até o muro do nosso prédio não tem mais nada. Só terra. Só terra. Só terra. O que eu decidi agora não tem nem fala nisso. Nem fala nisso. Vamos levar, então, notícia boa para o Friburgo. Vamos levantar o astral que o povo friburguense está precisando e nada melhor que os batira para levantar o astral do povo friburguense. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Beleza. Hoje partira. E agora fecha aqui na picanha do Rogerinho. Ficou aqui, paradinha na mesa. Começou o bloco aqui, mas ninguém foi. Todo mundo respeitou. A picanha estava todo mundo falando. Não sei de falar de Friburgo. Mas está aqui, 25236120. Ficou com fome agora. Liga para o nosso querido Rogerinho do Rei da Picanha. A melhor picanha de Friburgo, da região. Que sá do Brasil, né? Rogerinho, grande rei da picanha. Então está aqui. Agora vamos dar um intervalo comercial. Que a rapaziada vai saborear a picanha. E, claro, beber a nossa Heineken. Daqui a pouquinho a gente está voltando com o Bernardo, o Jim e o Espartino. Nosso programa Bate-Papo, agora na TV Zoom. É pá e bola. Daqui a pouquinho a gente está de volta.